O J da Silva, tu hoje estás tubarão aqui no Canadá. O J da Silva, o J da Silva, o J da Silva, o J da Silva. O J da Silva, o J da Silva, o J da Silva, o J da Silva. O J da Silva, o J da Silva. O J da Silva, o J da Silva. 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 Amém. 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 Cis senhora? Quem é que está a solicitar o Patoff? Ah, Roger, oh cabrita, pá, tu aqui já não identificas ninguém, tá mal a coisa. Tá mal, oh cabrita, o que é que tu faz com o meu peguezinho, talvez não dê nada. Ah, o T. Amadeu, a estação que é do Faísca, levantaste muito tarde, pá, desde as 8 horas da manhã que a malta tentada aí a fazer barulho, a capa, tá registado, vai ver o meu último vídeo, tá lá tudo registrado, conhe-se ela ou a T. Amadeu? Bom dia, bom dia, bom dia, boa tarde, não é bom dia, bom dia, correu as soluções. Ah, também, tipo, não posso ir agora aqui, eu li aqui isto, mas não escutei o Jota da Silva, mas muito baixinho, muito baixinho pra mim, mas acho que não escuto por aqui mais ninguém. Tá bom, pessoal, agora fez uma tarde até o moço, pá, foi tudo almoçado lá do outro lado, tá bom? Olha, a minha antena, afinal, ela tá tá muito baixinha, ontem eu tô vindo assim lá, acontecer uma lá, acho que eu sou de Vila, tá só aqui nos pés do chão, pá, tá, tá com o meu filho assim, diz, tá abaixo da cama, ok, tá, que bonita, vou ser fixe de chegar lá do outro lado, na posição que ela tá aqui, é só. Opa, pois, se calhar, tens de experimentar, faz aí uma experiência, tu aqui estás a chegar muito bem, tu nunca chegaste aqui também, aqui nesta banda, como estás a chegar agora, 9 mais 10, 9 mais 20, 9 mais 10, ok, portanto, a antena tá a funcionar bem, afinal, o sítio onde tu estás, até nem é tão mau assim com esse álcool. A Márcia Young, aqui, são ouroes, ouroes. E a antena nunca tinha, nunca tinha, nunca tive nenhuma antena destas, como é a primeira vez, parece dar um regimento lá, mas aí do pouco de novo se alimentar por um e na outra, levar para o vínculo, pelo menos, é só para ajudar a apanhar menos QRM, isto não Eu tenho muito QRM, mas agora, onde há noite, tenho que me QRM, praticamente. Agora, hoje estou mais ou menos com um QRM-3, também, um QRM-3 também não é nada, praticamente. Isto com os filtros desligados, se eu ligar por aí o riotro, consigo reduzir o QRM quase, quase nada. Mas, neste momento, até estou com o riotro desligado. Tenho uma temperatura mais forte, e vem juntamente com um bocadinho de QRM. No teu caso, não. No teu caso, quando tu estás a sair muito forte, não tem qualquer QRM. Quando estás por aí a transmitir, só oi-se por aí. Só que oi-se a ti por aí. Não venho mostrado com nenhum QRM, também está por aí bom. Essa antena, depois, também é boa. Essa antena, ainda estou curioso, se calhar, experimentar. Vou ver o que é que esta vai dar. E, depois, se me der o rendimento que eu pretendo, Possivelmente, vou experimentar uma dessas também. Também ainda vou experimentar a outra. A outra que tenho ali na garage, também é capaz de ser bom, porque é direcional. Também minimizar o QRM. Que a CELA, que brita, 60 até, se vai para aí. Eu sei o que entrega. Roger, Roger. Que a CELA na totalidade. Está bom, está bom. Não, isso está bom, pá. Isso está excelente. Isso para aqui está excelente. Tu chegas aqui mais forte que o Melro Preto. Chegas mais forte que ali o Vidal. Eles estão todos mais altos do que tu. A capa. E eles estão todos a usar mais potência do que tu. Portanto, isso está bom. Eu, se fosse a ti, não mexia mais nisso, enquanto não se experimentasse aí com o outro lado da banheira. Experimentar aí a fazer uma chamada geral, a ver se alguém te escuta. E, depois, tiveres por aí as ilações, ok? E eu julgo que aí onde tu estás, o dipolo é capaz de não fazer grande diferença. Mas pronto, podes sempre experimentar. Experimentar, a única coisa que poderás perder é tempo. Mais nada. Mas essa está a trabalhar muito bem. Essa antenazinha aí com a tua estação. Isso está de parabéns, ok, Amadeu? Vai para aí novamente. Está aí pessoal aí de Portugal. Não sei se tu estás a ouvir. Eu aqui ouço a malta aí em Portugal a chamar. Tranquilo. Ok. Está bom. Mas praticamente alguém pediu uma oportunidade. Já vai ser conseguida. Não, tu também tens que ver que... Estás aí numa localização para julgar, né? Estás aí... Estás dentro da cidade branca. Mas tens numa área plana. Não tens que ver nada alta à volta. E também não precisas de muita altura. Mas já é o ideal aí 25 pés de chão. 25 pés de chão é o ideal aí para qualquer antena até. Portanto, esta está aqui. Estás a ver pelo menos aí mais 10 pés. Mas quando é com o cara ali na chaminé, então fica boa. Fica boa. Fica boa aí. Já fica... Já fica aí 15 pés acima da chaminé. Já... Já fica boa. Mas já está tendo toda uma antena de alumínio. Também tem medo. Tem medo. Já está. Aí, pois, por causa da temporada, também trai aí o alumínio. E também na chaminé da casa e ao centro da casa também não é muito aconselhável. De maneira que... De maneira que eu ajudo é que ela vai dar. Ok, ô cabrita. Vamos ver quem é que prendeu a oportunidade, por favor. Agora, vamos lá ver canal 34, Lima Sierra Bravo. Estão aqui dois colegas pelo Canadá. Estão por cá o Cabrita, o Patov. Está aí a Estação Faísca com o Amadeu. Para ver se alguém escuta o Cabrita ou o Patov e quiser cumprimentar o Tifaísca. Vai ao canal 33. Canal 33, que o Cabrita e o Amadeu já lá moram. Estão aqui, ô António. Bom dia, pá. Bom dia, pai. Parece que o Cabrita não escutou. Não, está... Está baixinho, por isso. O Patov e o Amadeu não escutou. Está baixinho. Está baixinho. Pessoal que está a gente lá com o Málofim do Rio. É o Senhor, António, vai para aí. Epa, que isso é o Melro Preto que tá aí? Não pode ser. Ó, Madeu, e se era o Antônio e o Melro Preto? Ó, Faísca, ó, Madeu, tá? Já escuta? Ó lá, Faísca, ó, Madeu, ó lá, Faísca, Madeu, escuta, Zucabrita. Ó lá, Faísca, ó, Faísca, Zucabrita. Ó, Tão aqui com o Melro Preto mesmo, eu não me esqueci. Quais foram aí as recuas que me gastos para ver que eu cheguei aqui, né? Ah, tinha sido para o 33, mas o 33 está ocupado lá com a malta do AM. Vamos ao 30. Vamos aí ao 30, ok? 27, 305. Ó lá, Faísca, Zucabrita. Olá, Estação Faísca. Olá, Faísca, Amadeu. Olá, Faísca, Amadeu. Cidade de Toronto. Escutas o cabrito, o pato off-over? Arrasa, que é fiel, que é fiel. Escuto-te aqui, aqui, turonicamente. Estás por aí com as voltas altas ou com as voltas baixas. Sigo por aqui com uma modulação supersónica. Aqui nunca te escutei, nunca te consegui escutar aqui desta maneira. Mesmo nas outras bandas. Ok, Alcabrita, vá para aí. Não, Arca, estou com o setup normal, estou com aquele linear que tu me vendeste, mas não está no máximo, está com 150 watts. E estou com a Cobra 739XLR com o microfone da Realistic, a capa. São as mesmas condições do costume, a capa. A propagação deve estar boa e, bem, não é isso, pá. É que a antena, da maneira como tu a tens aí, pelo menos aqui para mim está espetacular, pá. Isso aí está uma maravilha, ok? Se fores ver o vídeo live que eu estou a fazer e fores escutar aí como estás a chegar, tu vais ficar impressionado pela positiva com o S.L. Estou com 80 watts, também estou mais 20. Estou com 80 watts do rádio e o microfone do rádio, o microfone do Icon. Possivelmente o microfone também é capaz de darem uma ajudezita, portanto, ter mais amplificação. De resto, não há, porque isto não vai nada. O cabo de antena está lá fora, é a antena, como disse, baixinho ainda. E pronto, vamos ver qual é o resultado que isto dá. Depois, como eu reforço por cá, também lá a rota, também já não vou utilizar este rádio. É claro, vou utilizar aí o 2950, com a rota, não vale a pena estar a utilizar este rádio. Mas para esse hotel, sei o Otis, para mim está bom agora, nesta altura. Ok, é o caminho que vai contigo, Roger? Tudo bem. É, Roger, que é assim, não, isto está bom, pá, isto está excelente. Isto não está bom, isto está excelente, ok? Isto está excelente, está... pá, vai ver! O que é que queres que eu te diga mais? Vai ver, ok? Palavras para quê? Se tu podes ver a imagem. Abres aí o Facebook, vais ver aí na minha página, estou a fazer um vídeo live neste momento, e vais ver as condições em que tu estás a chegar aqui, a 40KM de distância, mesmo com 100 watts. A chegares aqui, o ponteiro fica parado, ali em cima dos 9 mais 20, ok? Fica parado nos 9 mais 20, a modulação está ótima, isso para DX está um espetáculo, pá. Para DX, isso está uma maravilha, ok? Ó, Mateus, vai para aí novamente, Roger. Continuas a chegar bem, embora o sinal tenha baixado, agora estás aqui com o sinal de 7, 8, 7, 8, 7, 8, 7, 8, a capa, 7, 8, mas a modulação não baixou de qualidade, está exatamente igual, a capa. Se meteres aí os 100 watts, totais do rádio, de certeza que metes-me aqui, 9 mais 30 com o SL. 9 mais 9 20, 9 mais 9 20, está sempre ali a tocar na escala vermelha. Está bom, pá, isso está espetacular, isso está muito bom. Olha, essa antena, essa antena está, já está com, já não leva com a cruz, já cá, pá. Essa antena já está cá aí, bem considerada, pá. Aí, a tornado da Sírio, isso está um espetáculo, dito já, está muito, muito boa. conhecê-lo? Tem a dor? Ah, arranja, arranja, ó, cabrita. Ah, por acaso, não conhecia o estante, não, não conhecia, nem fazia a mínima ideia do rendimento que ela tem. É uma antena bastante grande, é uma antena comprida, tem os 4 radiais, também na horizontal, é também alumínio, os radiais é alumínio, a antena em si é alumínio, mas os radiais não é alumínio, é o que eu queria dizer. E, pá, mesmo baixa, se ela está a sair bem, praticamente ao nível do rucho, imagina se tiver aí, 10 pés acima do rucho, com certeza que, que sai muito melhor, não é? Talvez apanhe também, um bocadinho mais que arreguendo, mas pelo menos, a transmissão, possivelmente, vai ser por aí, melhor, pessoa, de maneira que, tem que experimentar. Também é fácil, isso é muito fácil, o cabo é o mesmo, eu tenho já lá, mas a mim é, lá, portanto, os adapters lá, para pôr a antena, é só, é só levar o mastro, e enfiar lá no outro lado, e aportar, também é coisa fácil. Só que, agora, nesta altura, não está assim, não está a ser muito ir lá, acima do telhado, como já te disse ontem, de maneira que, os próximos 2, 3 mil, especialmente, vai ficar aqui, nesta posição, talvez, remeta um tubo, um bocadinho mais alto, para ver se, fica mais, acima do, do rufo, mais, mais um pouco, e, olha, vamos ver aí, quando a propriação tiver boa, qual é o rendimento, que ela possa melhor dar. É isso ao cabrita, vai contigo, a estação nós, tubarão, e cá levanta-me, estação está a tosse, estação que saísse, que entrega a Roger. É, Roger, que é a seão, na totalidade, está bom, está bom, não, isso é, experimenta, experimenta, experimenta a pôr-la no ar, se quiseres, se quiseres por aí, ajuda para pôr-la na chaminé, posso te dar aí uma ajuda, não há problema nenhum, ok? A gente, durante a semana, quando eu acabar aí o serviço, se não tiver a chover, ou a fazer neve, a gente aproveita, aproveita o seco, aí a secura do telhado, e vamos aí, a gente, em 5 minutos, pomos essa porra aí no ar, pá, e fazemos aí os testes todos, também se ela puxar mais que a RM, mete-a no sítio onde está agora, porque ela está a trabalhar muito bem, essa tornado está a trabalhar, que chuchu maravilha, pá, estou impressionado pela positiva, ok? Estou muito impressionado com o desempenho dessa antena, cá pá, é que, é pá, é que tudo o que tu experimentaste, todas as outras coisas que tu experimentaste aí nos 11 metros, nada disso chegava aqui, e agora estás aqui, foi do 5 ao 50, pá, foi uma mudança do 5 ao 50, com o S.L. ou a Faísca? É bem com o Greco, Portugal, é bem com o Greco. Arranja, ou Cabrita, é positivo, não, a única antena que eu escolhamente aqui, foi a vertical, foi essa que, com coisa até que dei a ti, mas, isso também não presta para nada, também é uma antena aqui para o local, serve, mas aí para mais longe, aí para Branton, acho que, eu lá te conseguia escutar, e acho que tu não escutavas a mim, tanto com a outra, com a Astra 99, mas agora, esta é diferente, esta é uma antena diferente, eu já tive aí também, uma Astra 99, mas com a saia, com os radiais, mas também não, na altura da preparação, também não era nenhuma, mas também não dava o rendimento, que esta está a dar, mesmo aqui local, aqui local, era sinais aqui, muito, muito fraquinhos, aqui com o malto, aqui à volta, que estava aqui relativamente perto, agora esta, não a ver, está, olha, se a coisa correr bem, costuma-se ver, a equipa que ganha, não se muda, se ela tiver a funcionar bem, fica no sítio, o único sítio que ele vai mudar, é depois lá para o outro lado, e pronto, mas eu também digo uma coisa, não gosto muito de ter antenas, acima do roof, porque se tem um problema, numa antena durante o inverno, pronto, tens que passar o inverno todo, sem poder, sem poder tirar para ver, o que é que se passa, é isso que eu queria, vá para a linguagem, não quero deixar o resto, onde está? Aqui é Roger, que é Ciel, a gente escutámos aí, o colega de Portugal, a pedir a oportunidade, ok, estava à espera que o Amadeu, escutasse, mas sendo assim, ele não teve hipótese de escutar, vamos lá ver o colega, o colega que está aí em Portugal, que pediu a oportunidade, está por cá o Cabrita, a estação Patoff, e está ali pela cidade de Toronto, está a estação Faísca, com o Amadeu, oportunidade para o colega de Portugal, o que é que está aí, quem é? Epa, é alguém de Toronto, mas chega aqui muito baixinho, ok, chega muito baixinho por aqui, tive dificuldade em escutar, tu consegues ouvir aí, ou é o Amadeu? Estava aí alguém há pegadinho, breco-breco-Portugal, ok, sendo assim, é o colega que está em Toronto, mas quem quer que esteja em Toronto, se me estiver a escutar, a não ser que você esteja com um rádio portátilzito, ou com um barra móvel, com um dash watch, eu tenho muita dificuldade em escutá-lo por aqui, e o Amadeu que está aí em Toronto também, olha cá, pô. Oh, é o 63 em Toronto, é isso o EUNEC? Sim, 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 vamos ver, eu posso ver vocês, eu posso ver vocês loud e clear. Sim, Roger, bom dia, senhor, tem outro cara lá, o nome é Amadeu, ok, ele está em uptown, ok, ele está em uptown, perto da rua Rogers, e ele está testando um novo tornado, um torneio-tornado antena, no seu rádio shack, ele está colocando um bom signo aqui, ele está fazendo 9, mais 20 aqui em Branton, eu vou deixar ele com ele, para que ele possa dizer oi a você, ok, Amadeu, dê oi a NEC, é o 63 em Toronto, em Toronto, em Toronto, e agora, Obrigado. Eu acho que tem uma modula muito forte, muito forte, muito forte, eu faço um vídeo, então você precisa ir no YouTube depois, na Oterio CP Club, ok, Oterio CP Club no YouTube e você pode assistir um vídeo, eu tenho um vídeo aqui, eu gosto muito de ver. Sim, Roger Neck, muito obrigado por fazer o vídeo, eu aprecio isso, por certeza eu vou fazer uma olhada, e se você, eu não sei se é disponível para compartilhar do grupo, se não, eu aprecio se você enviar para mim, para o meu privado chat, para que eu possa colocar na minha página também, ok, obrigado muito por vir a essa frequência, conversar com nós, ok, e, e, ou, você precisa, você precisa de mais modulação no seu rádio, seu canal aqui, tinha 3 a 5, 3 a 5, mas o modulação não está muito forte, então você mora no QRM, se você olhar o meu vídeo, o que eu estou fazendo agora, agora, você pode ver se a sua modulação é um pouco baixo, precisa um pouco mais sol, QSL? e eu vou gravar o vídeo, ok? esse é o Rocker 142, ok? sim, Roger, temos alguém mais na banda, ok? bom dia, obrigado muito por vir aqui esse é o 105 em ontario, canada e também tem o Sr. Armadio em toronto e o NEC, o 63 ontario vai lá, 105, ouvindo ok, parece que é negativo ok, Sr. NEC, muito obrigado por vir aqui vou deixar o microfone para o Sr. Armadio Faísca, por favor e aí e aí e aí Foi o antono em Alhundam, é por isso que talvez ele está chegando a Brampton, é por isso que o signal está chegando para mim. Amor, eu gostaria de te ouvir, e muito obrigado pela reportagem, e talvez eu vou ver o vídeo na YouTube, e posso ver quais são as condições para a minha transmissão, eu vou tomar uma olhada. Ok, obrigado pela watcha, e até a próxima oportunidade. Back to you, Josh. Yeah, roger, você pode ver isso agora, porque se você não quiser assistir agora, enquanto ainda está em live streaming, você tem que esperar até terminar o vídeo, e o sistema vai processar e colocar isso disponível na página, ok? Então, se você quiser ir lá agora, apenas abrir o Facebook, ir à minha página, você vai ver com certeza que o vídeo vivo está acontecendo agora, pessoal. Ok, Sr. Nec, microfone para você, qual é o seu 20, Nec? Ah, Liberty, sim, você está na cidade, então você está perto da luta. Oh, espera um minuto, então você não está no mobile, eu pensei que você estava transmitindo da sua casa, então você está em casa, você tem uma dessas antenas balcões, certo? Oh, o 102, oh, man, be careful com essa antena, man. Essa antena precisa de um bom avião, ok? Eu tinha um aqui, eu ainda tenho um 102 WIP antena, eu usava a base antena aqui, eu fiz os radios, eu fiz tudo, e eu nunca poderia controlar o SWR, e eu acabo de ferrar os finais da esta rádio. Bem, foi uma boa coisa, porque esta rádio foi para o técnico, e ele colocou algumas finais da rádio, e a rádio se tornou um super rádio. Mas, mas, ainda, be careful com isso, ok? Be careful com isso, porque não é a melhor antena para ter na caixa. Então, eu vou fazer isso acontecer um dia, então, eu vou fazer isso acontecer um dia, e eu tenho um DNA analisor, e no canal 38, eu consegui pegar 1.16, 1.16, no canal 38, então eu acho que isso está ok, eu só preciso ir um pouco, não há rádio, não há nada, só a massa, e, sim, eu vou fazer isso acontecer um dia. Sim, eu vou fazer isso, e você sabe quando você tem uma chance, quando você tem uma chance, você pode encontrar o 4.64 Ontario, ele está aqui em Brampton, o nome dele é Ray, ok? Ray, o 4.64, ele está trabalhando uma pequena antena, eu diria que a antena é praticamente meio do tamanho da WIP antena, e é feito para base. Man, o cara, ele faz contatos em todos os lugares, ele usa, tipo, 100 watts, no ICOM radio que ele tem em casa. Quando nós vamos para o canal 36, e fazemos os partidos de QSO, o cara pode chegar em todos os Estados Unidos com essa coisa, e é uma pequena antena. É incrível. É incrível o trabalho que essa coisa faz. provavelmente seria um bom bet para você, para pegar um desses, e tentar o seu balcão, e ver como funciona. Back para você. Roger, eu tenho a 3.04 antena, e aqui para o meu sistema, eu vou usar o o FRIO, o FRIO, o FRIO, o FRIO, mas eu também comprei um comentário antenna, HFJ350M, HFJ350M, então isso é bom para a window e tudo isso, e aí você pode usar o antenna, então eu vou usar o antenna de novo então eu vou usar o antenna de novo, então eu vou usar o antenna, então eu vou ver o antenna de novo sim, eu vou usar o antenna, 100% ok, 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 você continua tentando, tentando tentando, eu espero que você tenha melhores resultados eu quero poder copiar você aqui no Brampton com os 9x9+, como Amadeus está fazendo Ok Anyways, thank you very much sir For stopping by And I appreciate the video I will take a look at it for sure I always like to know How am I going out I'm using the 139XLR Right now The 139XLR The Cobra Bass With the realistic microphone So every day I'm using a different radio From my setup And well This is like This is for promotion Proposes To show the hobby to the world Ok 63, Ontario And in Toronto This is 1.05 In Ontario, Branton Roger that Thank you very much I'm going to pick up The Portuguese dictionary now I'm going to try to learn Some Portuguese language here Ok, Amadeu Ainda estás por aí Ah, Faís Calma Amadeu Onde é que foi que tu veste o vídeo? Onde é que foi que tu veste o vídeo? Onde é que foi que tu veste o vídeo? Ah, na Puj Está a correr neste momento Vais à minha página Entras aí na minha página do Facebook Deve ser Deve ser a coisa mais atual Que está aí Há de aparecer aí o vídeo live Ok? Está a correr Ainda não fechei Conhecei ela Ah, Raja, QSL QSL QSL, que bonito Ah, estou a ver Estou a ouvir Estou a ouvir a mim No direto O que estás a fazer Ah, está bom É para trocistar Estou a gostar É uma inulação Checar a baixar Isso que é apenas fazer aqui Interferência Ah, está bom Estou a inulação Vou Estou contente Da maneira que isto está a sair Olha, não é os clássicos Como tu tens Mas, olha É pá Também é material Não é isto Também não Isto é material Também Não é o material Indicado Para fazer CV Mas Funciona também muito ruim Para desarrascar Ok, Alcabita Vai contigo É, Roger Que é assim Não, opa Não é Isso é uma opção De cada um Ó, Amadeu Eu Sabes que eu tenho Eu tenho Mais do que Muitas condições Para trabalhar Da mesma maneira Que tu estás É só erroscar a antena Ali no cu do rádio De qualquer rádio Que eu tenho ali Da ICOMO Da IAESO E com aqueles microfones Que eu tenho ali Com processamento De voz Com a voz tratada Certamente Que iria sair Muito bem Ó, capa Se calhar Melhor do que tu A sair Mas Mas pronto Eu como Estou a apostar Um bocado Na divulgação Do hobby Ok Estou a apostar Um bocadinho Na divulgação Disto Mostrar ao mundo Como é que funciona O mundo da banda Do cidadão A parte Do rádio madurismo Ok E então Eu optei Por mostrar Aqui nos vídeos Os clássicos Em vez de Os clássicos E não só Até pá Tem ali o meu Tem ali o Anitone 5555 Que é um rádio moderno Aqui para a banda Do cidadão De vez em quando Também Também utiliza A capa Mas Mas para efeitos De De divulgação Aqui do hobby Achei por bem Utilizar Um Um equipamento De CB Próprio para o CB Em vez de Um equipamento De amador Porque também Eu também gosto A recepção é melhor Muito mais bem tratada A gente aplica filtros A gente tira o QRM A gente podemos fazer Tudo e mais Alguma coisa naquilo Mas para mim Não é a mesma coisa Do que estar A utilizar Aqui uma máquina Destas Isto Este rádio Por exemplo Que estou a usar De 1977 Estamos a falar Aqui com um rádio De 48 anos de idade E vai E consegue Ir ao mesmo Nível De compreensão De uma máquina De 1500 dólares Estás a ver? Vai lá para aí E aí Está roja Aqui a Cielo Jorge Mas a gente também Já tem os equipamentos Por cá Olha Usa-se aquilo que tem Não é? De maneira Mas eu vou pôr aqui O meu Vou pôr aqui O meu O RSI O 2950 Como eu estou aqui A funcionar Não sei se lá O seu doutor Já voltou para trás Ou não Mas tenho que o lá Levar para elevar Uma afina vela E pôr por lá A bateria Que é para ele Não perder a memória Do último Frequência que teve A ser usada Porque senão Cada vez que eu Desligo o rádio Depois tem que andar Aí à procura Das frequências Outra vez Mas eu pensei Aquele bocado Até vou experimentar Vou tirar aqui O cabo Aqui do Do túnel Porque eu estou Portanto Está ligado O rádio está ligado A antena de túnel É só desligar ali O cabo A antena de túnel E ligar aqui No 2950 A ver Construir com o rendimento Mas é só o mesmo Não é? Porque Sei lá Aqui no 2950 Dá aqui aí 40 watts Talvez No máximo 25 Não sei se dará mais E Não é igual E mesmo Portanto A nível de modulação Possivelmente Não é igual Não é igual Como sai aqui Com este microfone Desta rádio É muito toca bonito Vai contigo Agora estava Com a coisa Agora foi isso Que entrega Pode ser Ah quem quer ser É pá Mais um pouco Dizias via E3 IPG Não pode ser Não pode ser Que é Amadeu Tá bom Tá bom Não Esse rádio Dá 25 watts O RCI 2950 Dá Dá 25 watts Bem puxadinhos A capa É sempre Porque o meu O meu Teve lá Teve ali No médico de família Teve ali No médico de família Da estação Patov Teve lá A ser todo alinhado E eu Disse eu Puxa o máximo Que conseguires disso E eu No máximo Foi 25 25 cavalos De potência Ok Nada mais Aí chega bem A capa E chega bem Tu com Essa potência No RCI 2950 Mesmo com o microfone Original Vais meter aqui Sinal de 7878 Sem problema nenhum A capa Experimenta Enquanto a gente Estamos aqui Aproveitamos aqui O vídeo Para fazer o teste E experimenta Liga aí o rádio Direto à antena E chama Que a gente Estamos por cá Com o S.L. Ah, Raja Que o S.L. Ah, Jorge Também tinha Curiosidade Hoje não Mas quando estivesse Por aí Para o KTH Contento Também tinha Curiosidade Samente era Estante A antena Nos 10 metros Para ver Qual a Profumância Que ela tem Aí nos 10 metros Porque uma vez Que ela é Para os 11 E 10 Possivelmente Também Funciona bem Se calhar Aí nos 10 metros Até mesmo Mesmo A tenta Fazer FT8 Com os 10 Aí nos 10 metros É capaz De dar melhor Ravimento Do que A outra antena Que eu tenho Tenho que experimentar Também por aí Ok, Jorge Está bom Olha Não dá bem O Mike Vamos O Mike Eu vou trocar Aqui no cabo E vamos Ver Se aqui Se eu mirar 50 Se eu Quero Funcionar Que assim Ah, Jorge Vai contigo É, Roger Cá Força por aí A gente aguenta Entretanto Vamos ver Se há mais Alguém Que esteja Aqui a aguardar Queira Dizer alguma Coisa A gente Vamos mantendo Por aqui A frequência Ocupada Com o vídeo A ver Está por aí Algum colega Queira Entrar No QSO Faça favor Está o Cabrita Ou o Patofa Aqui deste lado Ok, não há ninguém Eu até acho Que a propagação Já deve ter fechado Lá para o outro lado Da banheira Soltamos a gente Aqui E estava aí O colega Aí Porto A capa Está bom Faz lá A modificação E quando E quando Acabares Quando chegares Aí aos 305 Dá aqui Uma apitadela Com o SL Oi Quem é que está por aí Quem é Aqui Águia Negra 22 Bom tarde Águia Negra 22 É pá Tem que apontar isso aqui Tem que apontar isso Por cá Estação Águia Negra 22 Ok Está por cá Então O colega Está em contração Onde é que o colega Está a emitir Roger Tem que repetir novamente Que eu não percebi Está pela zona de quê? A coisa ficou complicada Está a ver A estação Que é do Águia Negra 22 Águia Negra 22 Se tem condições De escutar o Cabrita Importa-se de repetir Qual é a sua localização Xelas Está em Xelas É isso? Aí em Portugal É pá Foi negativo Foi negativo A propagação Não está no seu melhor Ok Mas pronto Está aqui registrado Aqui no meu Na minha Bíblia Estação Estação Águia Negra 22 Eu percebi Xelas Percebi que estava Na zona de Xelas Isso é na zona Aí na área de Lisboa Se não estou enganado Então tem Xelas Lisboa Qual é o seu nome Qual é o nome do operador Aí Não foi copiado Repita aí só o nome do operador Qual é o nome do operador Ok Gonçalves Ok Acho que foi isso Que eu escutei Está a propagação Está muito Está muito fechada Ok Gonçalves Por Xelas Sim senhor Amigo Gonçalves Obrigado por ter vindo por cá Ao Canal 30 Cumprimentar a gente O meu nome é É Cabrita É o Estação Patofe Eu estou aqui Pela cidade de Brampton A cerca de 40 quilómetros A noroeste De Toronto Ok Estou aqui pelo Canadá Comigo em que a C.O. Estava e está A estação Faísca Com o operador Amadeu Ele está mesmo ali Dentro da cidade de Toronto Ele foi Ele foi fazer ali Uma Uma mudança De equipamento Para fazermos aqui Uns testes Ok Então é assim Não sei se você ainda Tem condições de me escutar Estação Águia Negra 22 E por Xelas Estação Águia Negra 22 Jomigo Gonçalves Por Xelas É o Cabrita Que entrega novamente Ah Nelas Ok Está em Nelas Então Novembro Eco Lima Alfa Sierra É isso Ok Está na zona De Sintra O colega O colega fala muito rápido E larga logo A gente A gente A gente Temos que cantar Aqui um bocadinho A capa A gente aqui Na banda lateral Na banda do cidadão A gente Temos que fazer aqui Um bocadinho de cantoria Temos que cantar Não é de cantar o fado Ou cantar aí as músicas Do Aí do 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 António Variações Mas temos que fazer aqui Uma certa cantoria Falar assim um bocadinho Pausadamente Às vezes quando a propagação Está No seu pior Temos que repetir novamente Ok E então é a maneira De fazermos a mensagem Chegar aí ao outro lado O meu amigo está a modular Como se estivesse a falar em FM A capa Como se estivesse em frequência Modulada E aqui Como a propagação está baixa Eu tenho alguma dificuldade Em conseguir ouvir O que o meu amigo diz Com o SL ou com o Gonçalves Não negativo Eu estou no Canadá Eu estou no Canadá Estou na província do Ontário Com o SL É correto e afirmativo Não, não, não Eu tenho que estar aqui Entre o canal 30 e o 34 Tenho que estar por aqui Nestes canais Tenho que estar aqui A usar o idioma português Com o pessoal daqui da zona E não só E de Portugal também Mas baixei aqui para o 30 Para não estarem A incomodar no 34 Ok O Alasca Olha Para lhe falar a verdade Eu aqui Ainda não consegui Não consegui fazer Nenhum contacto Com o Alasca Na banda do Cidadão Ok Nem para o Alasca Nem ali para as ilhas Do Hawaii Já fiz aí a América Quase toda Ok O Alasca E o Hawaii Estão Estão um bocado Estão um bocado Mosca branca Aqui para mim Com o SL Ou Gonçalves Ok Você perguntou Qualquer coisa Imagina Percebi Acho que a propagação Já deu o Bera Já não Isso o colega Por cá Ó Verão Amadeus Já estás aí? Paramos lá Verão Amadeus Estação Que é do Faísca Pela Cidade de Toronto Já escuta? Pela Cidade de Toronto Ok, estou a escutar, estou a escutar, transmita. Ok, estou a escutar, estou a escutar. Ok, estou a escutar. Ok, estou a escutar. Ok, estou a escutar. Ok, estou a escutar. Ah, Roger, o que é a escutar. Mete lá isso no máximo. Mete lá a potência e o ganho micro. Aí nesses quatro botões do lado direito. Mete lá isso tudo para o máximo para ver como é que a coisa fica. É, Roger, que é esse auto também está a chegar sinal 3 aqui à posição. Ok, sinal 3 aqui à posição. A capa. Já está a ver. O outro rádio funciona melhor para ti do que esse aqui, ó Amadeu. Bom dia. Bom dia. O outro rádio funciona melhor para ti. É isso aqui aqui aqui. É legal, mas queria mostrar aqui os vestícius aqui de onde está a sair e também a outra entrada da cebola. Isto aqui está muito lindo. Acho que isto agora está a funcionar muito bem. a modulação está normal não é uma modulação pujante é a modulação normal do rádio isso depois quando vou mandar registro ao doutor ele tem que otimizar a modulação desse rádio para ele começar a sair bem com esse micrófono original o do meu foi o meu rádio foi todo otimizado e está impecável um dia destes vou buscar o meu Jimmy vou tirar o meu Jimmy e vou pô-lo aqui para fazer um teste para experimentar a ver como é que ele funciona Amadeu agora o que tu precisas é de um track como aquele que eu tenho aqui precisas de uma coisa uma ajudazinha para a coisa ficar ao sentir contente com esse algo o outro tá claro é um relato esse track aqui eu não vou comprar mais nenhum sem ver se consigo trazer aquilo ou não se eu trouxer aquele já fico por aí bem equipado aqui com este rádio já fica por aí emocional pelo menos fica por aí agora quando o rádio for aí a pau rádio este rádio nunca foi mexido este rádio tem sei lá este rádio tem a vontade aí 30 anos talvez este rádio deve ter uns 30 anos e nunca foi nunca aborriu nunca foi mexido nunca 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 eu queria ir a andar aí sei lá se calhar em 20 dias dentro do caixote a única coisa que ele tem é que os lances aqui já dão um pouco longe e claro que foi preciso ter em casa geralmente alguns professores se calhar também já estão capazes de estar por aí já sem coxina não é Roger que é assim alô sim sim pá isso já é muita idade pois esse rádio nunca nunca trabalhou nunca trabalhou aí como deve ser pá nunca teve aí um grande uso aí já sabes mas mas já isso levas isso levas isso ali ao médico ele ele mete isso lá na bancada mete isso lá em cima da mesa de operações e faz aí uma cirurgia aí ao sentia ao contente e deixa-te isso aí a bombar como deve ser ó cá pá se vai ficar aí uma bomba fica aí uma bomba ao mesmo nível aí do do 7100 do 7300 aliás ok e é isso pá mas pronto já fizeste a experiência não sei se estás a assistir ao vídeo chegas aqui sinal 3 a modulação a modulação está muito idêntica à modulação aí do colega que estava a pecado aí em Toronto a falar com a gente em inglês ok é uma modulação é uma modulação limpa bem audível mas com pouca alma ok é uma modulação que tem pouca alma e aqui na banda lateral faz falta faz falta uma modulação com alguma pujança para chegar mais longe mesmo com pouca potência aqui é a Faísca estação Faísca operador Amadeu Toronto é o Cabrito o Patov que entrega o Patov que entrega Tem que arranjar aí o tom de estação, mas a estação já não pode estar. E agora a primeira é desconhecida, já ninguém se lembra, já ninguém se lembra aí na estação de raiz, que a Tampaya tem que arranjar aí um tom de mais, mais ao menos a um tom de mais, para que esteja no meio, olha a tom de mais. Estava com as opções que eu acho que o Tampaya também foi fora, e eu pensei que não quero saber disso para nada, e desvixo-me do sol também, senão também não tinha desfeito a sensação do equipe, por exemplo, que desvixo, olha aquela antena macro, aquelas quatro elementos, não tinha havendo isso, E muito material, muito material, agora aqui não tem nada, aqui estou a reduzir, só o único rádio que tenho aqui é este, é o final de 50. Tenho por aqui mais um rádio para esta rádio. O final é que o avião está muito limitado, mas vamos ficar também mais por aqui, portanto, encarregado, ainda bem por aí, os aeródromos aceitavam, e quando não há ver o que a gente, não sei para ver, a propagação agora vai estar aí a ver, para os braços corais, e se os polígios estiverem certos, então vai voltar mais ou menos a garantia, não é? Espero bem que alguém tenha um cabrinho. Tá bom, vamos aqui. Lá e aí, outra vez, para esta hora, até o dia, por dia, é como produziram um carro de mudanças, e depois produziram um carro de rádio para acertar a portura da embriagem. E aí, Roger, que é a Ciel, que é a Ciel. Ah pá, ó Amadeu, a gente arranja-te já em um nome de estação que mais ninguém tem, pá. Eu arranjo-te já em um nome de estação, vou-te já batizar, vou ficar a ser o teu padrinho aqui na banda do Cidadão, ok? Estação Caledónia. A Estação Caledónia fica bem na frequência, ouve-se bem em qualquer situação com o QRM, a capa, e então Estação Caledónia. O que é que achas? Olá, Rádio! Olá, Rádio! Não, não, isso não chegou, ó Amadeu. Olá, Rádio! 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 Me, too. Brampton, Ontario. No sul, no sul. Roger that, Roger that. Você está fazendo uma grande trilha, uma boa trilha aqui. Ok? Feliz para a sua estaciona. Este é 105, Ontario, Canadá. Brampton, aqui perto dos estilos. Ok, Roger, aqui é a Ciela. Oh, Madeu, mas diz-me lá o que é que achas desta Estação Caledónia, pá? A máquina está mordinha, está mordinha. Oh, Madeu, mas diz-me lá. Bom, esperar aqui um bocadinho que o Amadeu volte. Enquanto ele vai e vem, vou buscar um cafezinho. Vou ali buscar um cafezinho e já cá volto. Obrigado. 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 Vamos lá. Vamos lá. Oh, Tinuno. Oh, Tinuno. Oh, 190... Não, Estação Gafanhoto. Porra, que agora tem que me lembrar disto tudo. Olá, Gafanhoto. Por Bradford. Tu escutas o Cabrita, Roger? Oh, Nuno. Tu escutas o Cabrita aqui desde a cidade de Brampton? Oh, Tinuno. O Gafanhoto está a procurar da Gafanhoto. Amarcado. É, pá, oh, António, pá. O Gafanhoto está ali em Bradford, pá. Eu estou tão contente por ouvir a voz dele aqui, pá. Tu nem imaginas, pá. Que eu aqui há dias vi uma fotografia de um caçador como a Winchester, pá. Matou um Gafanhoto com as antenas e tudo, pá. E pensava que era ele. Afinal, não. O homem ainda está vivo, Roger. É, 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 é. O Gafanhoto devia ter ido para o hospital, pá, para passar todas as costeletas. É, Roger, que é a CEL na totalidade. Tá bom. Boa tarde, António. Boa tarde. Exatamente. Já é meio-dia e 22. Cordiais cumprimentos aqui da parte do Cabrita. Estava aí o Amadeu, pá. O Amadeu já não quer ser faísca. Ele já não quer ser faísca. Ele estava aqui a tentar batizar-o, pá, com a Estação Caledónia. Caledónia bate certo em qualquer lado, pá. Estação Caledónia, tenho a certeza absoluta que não existe mais nenhuma Estação Caledónia por aí com o S.L. Ah, 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 ah. É possível. É possível, Flávia. Ah, ah, ah. Tá bom. Tá bom. Tá vazio em questão aí com o... Tá vazio em questão com o M.M. Tá mal as coisas. Tá bom. De margui-se agora aqui. Ah, estive ali ocupado a fazer umas coisas e agora estou por aqui. A rocha no esqueleto, ok. Ah, uma grande droga. É, Roger, que é assim. Ela acho que fazes muito bem. Eu vou ali à posição cafeteira. Já fui lá. Eu fui lá pôr a cafeteira a despejar a água para dentro da caneca. E agora vou lá buscar a caneca, ok. Puscar o cafezinho. E ao mesmo tempo fui dar ali uma vista de olhos à panela. Tenho ali uma panela, pá, dei-lhe sete horas. Sete horas de cozedura ali para um bocadinho de carne viado que a gente está a fazer com umas batatas e com os alhinhos e umas saboilas, pá. E então daqui a bocado já não vai ser para o almoço, porque ainda faltam três horas e meia para acabar o prazo lá do tempo da cozedura que a dê à máquina, né, ali à panela. Mas mais logo para o jantar vai ser o meu jantarinho. Vai ser ali uma carnica de viado, ali feita ali no slow cooker, que é um chuchu maravilha. Coé-se-lhe? Olha, isto é muito bom. Isto é muito bom, especialmente para quem gosta. Ainda melhor aqui ao tijoso. Tá bom. Aqui é barato. Estão a fazer aqui uma segrega à cafeteira. E eu estava a fazer aqui uma segregazinha. Não sei se vai ser a posição frigorífica. Não, vai ser a uma que eu acho que liga a posição. Máquina do Expresso, aqui a fichagem. Depois já dá mais logo a gente falar um pouco aqui a máquina do encontro lá no 34, gente. Não, deixa de estar aí. Ali a caneca já está cheia. A caneca já está cheia. Ali a cafeteira já fez o trabalho. A caneca já está cheia. É só dar ali cinco passos para lá, pegar nela, cinco passos para cá e tudo volta. Não é que faz embora, pá? Para onde é que tu já vais? Não, eu tenho que, eu tenho que pular, eu tenho que pular o café na máquina, pá. Aqui é a fichagem. Tem que pular o café, pular o gouto e depois encarralar na máquina. E eu puxar o tal, aqui é a fichagem. Já está aqui me fazendo pinga-pinga-mora. Aqui é quando é pinga-pinga que é saboroso. Com recorto de um homem, numa saborosa. A gente gosta mais, a gente gosta mais da caneca cheia, pá. A caneca cheia dura mais tempo. Dura mais tempo e o café faz menos mal à gente. Não sei se sabes, mas o café, o café canadiano faz menos mal do que o Expresso, pá. Acá, pá, a gente bebe um ou dois por dia. Já bebemos um esta manhã, agora vamos beber outro e pronto. Mas logo é só chazinho, ok? Aqui o nosso sistema é mais, é igual à caçadeira, pá. É igual à caçadeira. Mas é uma caçadeira só com um cano. A gente abre a câmara, tira o cartucho vazio e mete um cartucho cheio. Fecha a câmara, dá o gatilho e ela dispara o café para dentro da caneca. Com essa ela, a gente vamos lá e buscar o vinho já. Estás errado, vinho já, estás errado. O café não tem muitos, tem mais cafeína. Tem mais cafeína, com o Expresso, cálou. Ah, pá, não sei, não sei, mas a cafeína, a cafeína também não... É boa, pá, a cafeína dá adrenalina à gente, pá. Mantenha a gente acordados, ok? Já cá está, sem açúcar, cá, pá. Um cafezinho preto e isto não é do Tindas Hortas, pá. Isto é aqui do Cabrita. Isto é café do Cabrita, não é do Tindas Hortas. Com esse é ali. A gente vai até já, então. Ok, vá até já, então. O Amadeu pediu aí cinco minutos, disse que ia fazer qualquer coisa à capa e que já voltava. A gente está à espera dele. Estamos à espera que ele venha cá. Se ele não aparecer, vamos ali à 34ª pista ver como é que param lá as modas. Aqui é o Tindas Hortas. Aqui é o Tindas Hortas. Está bom. Aqui é a Macanula. É assim, rapaz. É assim, a gente estamos por aqui. E olha, com respeito aí... Com respeito ao respeito, você não há respeito nenhum, hein? Aqui é o Tindas Hortas. Com respeito ao respeito, não há respeito Macanula. Ah, vai a venda algum, vai a venda alguma capa, vai a venda algum respeito ao Tio António, é isso mesmo, Roger. O que é, Roger, que é a CL? Olha, estou a trabalhar com a minha, eu neste momento estou a trabalhar com a minha, a capa, isto é uma máquina, pá, isto é uma máquina, olha, diga-te uma coisa, pá, comparando, comparando esta ali com a 142, esta, esta grafenola dá, dá 5 a 0, dá 5 a 0 ali a 142 GTL, com a CL? Ah, pá, tu agarra, agarra no carro, agarra no carro e vem até aqui, pá, vem até aqui, que a gente temos ali, a gente temos ali um produto caseiro, temos aqui material caseiro, pá, que tu vais gostar, expresso não tenho, expresso não tenho cá, não tenho nem, tampouco tenho máquina de expresso, ó, cá, pá, mas tenho aqui um produtozinho caseiro ali, pá, daquele que até acorda aos mortos, pá, se a gente, se a gente despejar uma garrafa dessas, aí nesse cemitério que está aí ao pé da casa do tio, aí do tio Amadeu, amanhã vamos ter uma invasão com o SL. Ah, pá, shame on you, pá, tu já a esta hora, tu já devias ter a máquina do café e ao pé da estação, já devias ter uma máquina de café e junto à estação, pá, para não precisar levantar o cu da cadeira. Ah, até ainda é que ele já foi mesmo, ha, 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 ha. Ó, Madeu, já tá já aí, Madeu Bom, Madeu não está, a gente vamos à tela 34 Olá, canal 34, Lima Sierra Bravo Vamos lá ver quem escuta, sintoniza o cabrita, o pat-off pelo Canadá É a província do Ontário a chamar e a cumprimentar com boa tarde, Roger Vamos lá ver Bom, está na hora de ir praticar um bocadinho da língua anglo-saxonica Ok, 9971 How about it, World Radio 9971, do you have a copy of 105 Ontario waving at you? Hello, SecuDX, SecuDelta X-Ray, this is 105 Ontario Canada, 105 Ontario Canada, waving for the X, I'm standing by SecuDX, SecuDelta X-Ray, 105 Ontario Canada, 105 in Ontario Canada, waving and standing by Yeah, 170, I got you here, I got you here, a lot of QR Mexico on the band But I got you here, 170, but I got you here, 170 from Alberta, this is 105 Ontario, back in deal Roger, 105 Alberta, or Ontario, 657 blocking in frequency How about it, 170 from Alberta, this is 105 in Ontario, do you have a copy? eu estou aqui com a 5.7, 5.8 Mas alguns caras estão põe 20 por 9 Então é difícil de copiar seu site Mas se você tiver a copia Best 73 para você E eu espero que copia você novamente Na frequência de melhor condição 170, Alberta, Canada Isso é 105, Ontario Roger, 105 We got you in there 105 Good to hear from you out there There are a lot of stations out there Roger that, roger that Ok, this is 105 In Ontario, Canada Waving for the X I'm standing by Roger, 73 See you there, 105 From Alberta, Canada, 170 We're back on the side Yeah, roger, 170 Thank you very much once again Now I got you loud and clear Ok, 73 from the 105 Ontario, Canada Secure the X Secure the X 105, Ontario, Canada Waving and standing by Alberta, Canada, 170 Back on the side Standing by Secure the X Secure the X 105, Ontario, Canada 105 in Ontario, Canada Waving for the X Sun, standing by 462, Ontario There we go Came in loud and clear there Station Signal I can't talk I'm coming down from the barefoot radio In the shop here Off the 12-volt battery And three elements Serial, 73 From Alberta, Canada, 170 Roger, 172, Ontario Roger, 73 Lincoln 2 President, Lincoln 2 I'll let you go 170, Alberta, Canada On the side 019, Ontario, Canada Nice and clear A good old Lincoln 2 What's a Lincoln 2? It's a President Oh, President Lincoln Roger that 105, Ontario Said that Yeah, one station Guns with Grand Hensile Running down B2 This is your number, sir 019, Ontario There you go Nice and clear The good old Lincoln 2 Nice and smooth Yeah, mine's barefoot 12 foot 12 full battery And 40 feet up Yeah, that dies Over here We've got a big antenna Rather than Stinking Antron 99 Here Yeah, I've got The Antron 99 Also But I'm Switched on the Horizontal Here right now Okay Yeah, I don't know I should try it On the vertical I should switch over here Is that 111? How about 2019 On the vertical Yeah, that's the Antron 99 There on the Jump there So yeah It's doing a job My Antron is Sticking straight up Everybody has An Antron 99 Around here Hey How about Saskatchewan You copy Ontario Yeah, we're just over We're just left To avoid Minister here No, I can't hear him How about Saskatchewan station Do you copy 105 in Ontario Waving at you? Oh, I can't We keep it Walked on But Is there a good signal On you there 73 To you there You bet Yeah, we'll Keep on Keep these Well There's a big station But there's only One big one Sounds good How about Saskatchewan station Do you copy 105 in Ontario Waving at you? Yeah, that big station Hey, 170 That President Lincoln 2 Is doing a great job Man Blowing smoke Sucking smoke Sucking smoke Go ahead For the Lincoln 2 170 Alberta Canada Yeah, that's correct Yeah, just south Of the Bermillion Here Whereabouts Are you? Oh, roger That Yeah, you're coming In clear Sound like you're Next door Here What was your number There Okay Yeah, there we go Yep All four Six two Yeah, real good Yeah, no Yeah, you're coming Really clear there Sometimes Stations walk right over But we're getting Through Yeah, I swung the beam To the east there And yeah I've been picking you guys Up pretty good there Yeah, I got a friend A minute Go Here You're in the end there Who is your center? What are you talking about This dude? Oh, boy Ora bem Então vamos lá ver Se realmente A propagação Já está fechada Ou não Ok É o Cabrita O Patof Aqui desde o Canadá Chamar e a cumprimentar Com boa tarde Bom, se a propagação Está fechada Vou Vou Virar-me ali Para aquele lado Vou arrumar aquela Confusão toda Do cacete Que está ali Aquele monitor Vai ali para baixo Para aquele espaço Por cima daquele computador Aquele Aquele presidente Lincoln Lá vai ficar Mas além O CRT Ou o Enniton Como é que se chamou Aquela porra Vai sair de além Para vir aqui Para este lado Ok E aquele A gente Vamos pôr além O IAS O 991 Vai ali Para aquele buraco Ali abaixo É Vamos lá Fazer aqui Uma Fazer aqui Umas modificações Mas Pôr isto aqui Mais apresentável Por isso Daqui a pecado A gente Já vamos ali A banda do Ricks Fazer ali Uns testes Até logo então Porta-se bem O Cabrita O Pator Aqui desde o Canadá Melhor 73 Tchau Oi Espera aí Tem alguém Tá 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 Vai lá Para baixo Ah o que? Vai lá Para baixo Para onde? Para o 30? Ya Tá Aqui Estou cá Aqui Aqui Está Pumita Está Já estás Já estás Já estás Vem aqui A Máquina Tá bom Dê Pá A gente A propagação Não sei como é que está Mas é A coisa não está lá Não está lá Desparada Tá Tá bom Ok Ó Ó Tijores Tá bom Nada mais vamos se contentar Do que é aquilo que Que é aquilo que a gente tem Não é? É Roger QSL Olha Estava aqui a despedir-me Aqui do vídeo Para fechá-lo A propagação Está Está fechada Para Portugal Está completamente fechada Eu fiz ali Uma chamadinha No 34 Não ouvi ninguém Lá do outro lado Ok E a gente Estamos capazes De ir ali Começar a A desarrumar A tirar ali Os rádios de amador Para fora Alguns deles Passar o espanador Limpar o pó Aquelas prateleiras todas Para pôr aqui Tudo apresentável Que é para depois Ligar ali o computador Pôr o computador A trabalhar Com os programas certos Ok E Ah tem que ir ali Ao meu shed Tem que ir ali Ao caixote Puscar um teclado Buscar um teclado Que é para Para pôr Ligado aqui Ao computador Ali da banda Do ricos E que mais E que mais E pronto Olha Pôr o Alink Ali na estação Tirar ali o Enitone Passar o Enitone Aqui para a estação De CB Resumindo É continuar aqui O trabalho Que eu comecei Na semana passada Durante a semana Continuar aqui O trabalhinho Das arrumações E pôr aqui Isto tudo limpinho Tudo impecável Tudo apresentável Que é para fazermos Aqui uma fotografia Um retrato Tirarmos aqui Um retrato A capa Por um retrato Que é para pendurar Na parede Com o S.L Ah E faz Rapaz E faz Vai Aqui 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 Já está bom Olha Enquanto a gente Vai poder fazer Qualquer coisa Já isso é bom Aqui É o Maganã Já isso é bom Poder fazer Qualquer coisa Já não Já não Fica tudo estragado Já não Fica tudo estragado Está bom Então Eu vou Eu vou abrir Aqui um caixote Que eu tenho aqui Que quer ver O esquema O esquema De microfone Que vai lá Para dentro Eu quero ver As cores Aqui Quero ver As cores E para onde é Que vão Eu quero Fazer uma Operação Aqui E então Tem que ver Isso Ok Eu vou Estar aqui Com o Obrigado Ok Tijose Eu vou Estar com o Obrigado Mas Não há Vou só Escutar Não vou Poder Falar Aqui Eu vou Abrir Um Toca Chato Ok Vou Abrir Um Toca Chato Portanto Não vai Dar Grandes Coisas Ok Tijose É Correto E Afirmativo Está bom Não tem problema Nenhum Caríssimo Não tem problema Nenhum Por aí A gente Vamos Deixar isto Ali no Canal 34 Ok Vamos Fechar Aqui Os Sequeles Um Bocadinho Só Mesmo À flor Da pele Portanto Quem Querem Falar A gente Escuta Mas vamos Quebrar O QRM Ali na 34ta Pista E Então Vamos Arregaçar As mangas E vamos Virar Ali para o Outro Lado Da sala Onde Está Ali A Confusão Generalizada Ali Dos equipamentos Da banda Dos ricos E pronto A gente Agora Estamos Aqui Pobrezinhos Só Temos Duas Antenas Três Antenas Da banda Dos ricos Ok A gente Tiramos Uma Para fora E Empestámos Um Colega Que Estava Ali Um Bocado Arrascado A A gente A gente Empestámos Uma A A A A Então Ficámos Só Aqui Temos A Direcional Temos A Dos 6 Métros E Temos O Dipol E Então Temos Mais Rádios Do Que Antenas Para Ligar No Rádios Mas A gente Vai Arranjar A maneira De Pôr Isto Tudo Aqui A Funcionar A Então Vamos Dividir Ali O Rádios Tirar Um Amontoado Ali Levado Da Breca Vamos Tirar Aquilo Dali Tudo Para Fora Vamos Limpar Tudo E Depois Vamos Começar A Fazer Uma Distribuição Melhor Dos Equipamentos Que É Para Ficarem Os Microfones Na Frente De Cada Rádio Em vez De Andarem Cabos Pendurados A Gente Não Gosta Muito De Ver Cabos Pendurados Fica Feio Os Cabos Dos Microfones Pendurados É Uma Coisa Que Fica Muito Feia Com SL Ou Tio António Esta Manhã Ouvi O Vidal Ouvi O Vidal Logo De Manhã Cedo Mas Mas Ele Desapareceu Ele Fez Uma Chamada Ou Duas Mas O Vidal Tem Um Problema Muito Grande Ali Tem Dois Problemas Muito Grandes O Primeiro É Que Ele Não Escuta A Malta Ele Não Ouve A Malta Então Chama Por Cima Ele Chama Por Cima E Não Ouve Continua A Chamar E Não Ouve E ocupa A frequência Temos Que Lhe Dar Umas Dicas Aqui De Não É Criticar É Ensinar A Temos Que Ensinar A Fazer Contatos Aqui Na Banda Lateral Com SL Vai Até já Então A gente Vamos Ali Para 34 O Patofo Cabrita Canal 34 Em QRV Ora Bem Então Fecha-se Aqui Os Coelhos Só Aqui À Flor Da Pele Já Está Já Está E Vamos Encerrar Este Vídeo Agora Sim Vamos Encerrar O Vídeozito Ok Foi Uma Manhãzinha Por Era Aqui A Fazer Contactos Para Portugal E Não Só E Como Tal Despeço Com Amizade 73 Obrigado Por Assistirem E Bons Contactos Para Vocês 73 Do VA3 Do Pode ser VA3 IPG Estação Patofo Operador Cabrita Aqui Pela Província Do Ontário No Canadá Tchau